E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim falar sobre sonhos lúcidos Não sei se vocês sabem o que é sonho lúcido, mas sonho lúcido é uma coisa maravilhosa Feita pelo capeta Mas antes eu queria mostrar o novo integrante da minha família Ai que coisa fofa Agora voltando ao assunto que a gente veio falar hoje, né gente, que é Sonho lúcido Para você que não sabe o que é sonho lúcido Sonho lúcido é quando você dorme e dentro do sonho você acorda E daí você pode fazer o que? Você pode controlar os seus sonhos Isso mesmo, você pode tirar uma selfie com Justin Bieber Você pode voar, você pode comer um brigadeiro azul Você pode fazer o que você quiser, você pode matar todo mundo Você pode criar unicórnios, você pode fazer qualquer coisa Você pode realizar seu sonho, definitivamente, seu desejo, seu sonho, não sei como você fala Num sonho lúcido Porque vamos supor, você quer muito... Você se tipo muito fã de alguém Vamos supor Justin Bieber No sonho lúcido você pode criar cenas, criar cenários, criar personagens E as falas, você é tipo diretor do seu sonho Você que vai criar tudo no seu sonho Imagina que coisa maravilhosa E tem outra, você vai lembrar de tudo que você fez no seu cotidiano Então é como se você realmente tivesse vivido isso, entendeu? Tipo, então é muito legal Mas tem um porém Se você é aquele tipo de pessoa que dorme, sonha, acorda, esquece Não vai adiantar em nada Porque pode ser que você já tenha tido milhões de sonhos lúcidos Mas você, queridinho, não lembra Então, pra você não se esquecer do seu sonho lúcido Se você tiver um, você vai ter muita sorte Você vai ter que ir sempre, toda hora, quando você acordar Você vai ter que tentar lembrar o máximo de detalhes que você tem do seu sonho E escrever em um diário É isso que eu faço todo dia Mas, gente que não tá adiantando Porque eu até agora não tive sonho lúcido Acontece que eu, teoricamente, tive um sonho lúcido Só que foi meio azarando Não funcionou Eu tava no meio do meu sonho Eu me lembro que eu tava numa loja Tinha um monte de bolsa na loja E tinha uma pessoa estranha do meu lado Daí, do nada, eu falei Meu Deus do céu, eu lembrei quem eu sou Meu nome é Natasha E eu gosto do Joker E eu quero sonhar com ele Ai, meu Deus do céu Daí eu falei Quando eu vi os testes de sonho, se você se empolgar demais, você vai acabar acordando Então, se você perceber que você tá sonhando, miga, não começa a gritar que nem eu porque não vai dar certo Então o que você faz? Você se tranquiliza E daí, o que você vai fazer? Você vai, primeiramente, tentar mudar a cor de algum objeto do cenário que você está Então, o que eu fiz? Eu peguei, eu olhei pra bolsa, pras várias bolsas que falei Eu falei, bolsa fica azul, funciona ou não? Essa é a última coisa que eu me lembro Daí, depois disso, eu, plof, te acordei Ai, que lindo, maravilhoso E daí, foi esse meu sonho lúcido que não funcionou Então, primeiro passo pra você conseguir ter um sonho lúcido, não tão ruim quanto o meu É o seguinte, quando você estiver ali bem de boa na sua casa ou no shopping, tanto faz Você vai perguntar pra você mesmo Não preciso fazer essa cara de retardado, mas aí funciona melhor Quando você fizer isso, você vai ou olhar para um relógio ou olhar para a sua mão Porque num sonho, é tipo, as letras horários são tudo bugadas, assim, entendeu? Não funciona Por exemplo, você olha para o relógio, ele vai estar de um jeito Depois você olha, depois de um segundo, vai ter... vai ser, tipo, 10 horas A mão, num sonho, ela nunca vai ser assim Ela vai ser, tipo, tudo embaçado, você não vai conseguir ver nada Se você tem que fazer, tipo, no mínimo, 5 vezes Você tem que repetir essa frase pra você Porque isso vai acabar virando, tipo, algo normal do seu consciente Consciente, subconsciente, no caso E daí, quando você estiver sonhando, você vai acabar perguntando pra você mesmo Eu estou sonhando ou estou acordada? E daí, você vai lá olhar para a sua mãe e vai falar Estou acordada, meu Deus, estou acordada dentro de um sonho Você vai perceber que você está sonhando E daí você não pode ter um ataque, porque senão você vai acordar E daí você tem o seu sonho lúcido, lindo, maravilhoso Você tem que... quando você for dormir, antes de você dormir Você tem que ficar repetindo pra você mesmo várias vezes Eu vou ter um sonho lúcido, eu vou ter um sonho lúcido Eu vou ter um sonho lúcido, eu vou ter um sonho lúcido Eu vou ter um sonho lúcido Aí você faz isso, se você conseguir ter um sonho lúcido, ó Deixa aqui embaixo, passa a sua receita Porque o meu não funcionou Mas esse aí são os passos certos, tá, gente? Eu não estou... como é que... digamos Trapasseando com vocês Não estou enganando vocês também Eu estou falando na maior vontade do meu coração Estou falando muito sério Porque eu sei que todos gostariam de ter um sonho lúcido Bom, pessoal, então foi esse mesmo vídeo de hoje Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre o sonho lúcido E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Pra ficar a parte de todos os vídeos que eu posto E de dar um like aqui embaixo Se você gostou também, né? É isso Um beijo Tchau Pede para as pessoas se inscreverem no canal Oh, meu Deus